A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículo 7 a 9 Naquele tempo o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos outros diziam que Elias tinha aparecido outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado então Herodes disse eu mandei degolar João quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas e procurava ver Jesus há outros episódios nos quais as pessoas querem ver Jesus por exemplo aqueles gregos que se aproximam e a narrativa do Evangelho de São João que dizem queremos ver Jesus dá para ver pelo ambiente em que o texto é escrito e pelo ambiente em que nós encontramos o que ouvimos agora que são atitudes diferentes vai mais do que a simples curiosidade muitas multidões acorriam a Jesus vai mais do que interesses alguns queriam Jesus porque ele fez a multiplicação de pães é diferente da atitude de fé daqueles que querem ver Jesus porque querem conhecê-lo e querem segui-lo Herodes tudo indica que vê em Jesus um concorrente então ele acaba tendo medo não é um exercício ruim cada um de nós perguntar com que atitude nós dizemos queremos ver Jesus curiosidade da multidão desejo de coisas extraordinárias ou quem sabe concorrência quando pensarmos que Jesus pode atrapalhar os nossos planos porque o seu jeito de ver as coisas é totalmente diferente do nosso são as provocações positivas que a palavra de Deus nos oferece que sejamos capazes de acolhê-las com seriedade, com fidelidade, com abertura de alma e ao acolher essas provocações positivas da palavra de Deus nasce em nós uma resposta digamos sim com toda a força do nosso coração queremos ver Jesus mas no sentido daqueles que querem conhecê-lo para apostar nele a própria vida daqueles que querem ter no coração os mesmos sentimentos do próprio Jesus e que nele reconhecem o Salvador enviado pelo Pai é palavra de vida eterna amém